Abre isso aí, pelo amor de Deus, velho Que, mano, a porta... As dianas tão entrando, velho Ai, meu Deus do céu Mano, eu não consigo abrir Trolou Elas tão aqui, velho Mano, que isso? Isso eu não tinha Que? Trolou Trolou demais Não é possível, mano Não, calma aí, calma aí, vamos ver, calma aí Eu vou tentar dar o respawn Eu vou tentar dar o respawn pra ver, mano Vamos ver Mano, não tava dando pra abrir Esse negócio, mano Mano, que negócio Bizarro, velho Tá, eu consegui entrar no labirinto De novo Mano, que mentira, velho Muita mentira isso, mano Muita mentira, velho Muita mentira, velho Ô, a gente ficou tentando abrir o negócio O negócio não abria Eita Tem umas coisas diferentes aqui, hein, mano Ó, ele tá falando pra gente parar de brigar E seguir pelo labirinto Tá Vá direto até o labirinto Beleza, vamos até o final do labirinto, mano Vamos lá, a gente tem que vir por aqui, eu lembro Aí entra pra cá Se eu não me engano Aí vira pra cá Volta um pouco Chega aqui Entra aqui Vem pra cá E aqui Pronto Ô, louco Tá, achamos um pé de cabra, velho Um pé de cabra Vamos pegar o pé de cabra E tem o colar lá Ó A boluzinho Has taken the crowbar Beleza I found a crowbar At the end of the maze I think we can use it to open the metal gate Tá, 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 tá Beleza Eu posso pegar o colar? Será, mano? Ou não? Acho que eu não posso mais pegar o colar, mano Se eu peguei um, eu não posso pegar o outro Beleza Vamos voltar E vamos abrir a passagem Meu Deus do céu, velho Só que agora eu tô perdido É pra cá? Nossa, e essa música boa Assustadora Eu tô perdido no labirinto Tá, não é pra cá Ô, meu Deus Eu dei volta Eu dei uma volta inteira no labirinto, mano Ai, cadê o labirinto, velho? Mano, eu tô perdido Eu não consigo sair desse labirinto Alguém me ajuda, por favor Tá, eu acho que deve ser pra cá Nossa, se as genas Aí É pra cá Aí, boa, 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 boa GG GG, GG, GG Conseguimos sair, conseguimos sair, galera Ó, quem estiver assistindo aí Já deixa o like e se inscreve Pra dar aquela fortalecida, mano Beleza? Vamos abrir aqui, ó Bora, vamos abrir o negócio Opa É o golzinho Open the metal gate Tá Antes de eu ir pra esse labirinto Ó Eu acho que essa é a saída Que estava escrito no alguma coisa Let's hurry We need to get to Tá, vamos rápido Tá, eu não sei nada sobre isso Meu Deus Que que foi isso, mano? Ah, não Aí trollou Aí trollou Aí trollou, mano Aí trollou, aí trollou, aí trollou, aí trollou Ai, mano Corre, velho Que? Eu tenho 30 segundos só pra fazer esse parkour? Mano Nossa, velho Nossa, mano Corre Corre das genas, velho Ai Nossa, muito difícil 19 segundos 18 Ai E agora? E agora? Como que eu vou subir ali? Ah Como que eu vou subir? Ué Como que eu vou subir, mano? Aí, aí, mano O cara jogou um bagulho pra mim Bora, 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 bora E agora? Conseguimos fugir Mano Que negócio tenso, mano O poder do Roblox me deu a força necessária O cara que disse ali, mano Vocês estão todos bem? Isso foi muito intenso, pra ser honesto Eu cinco Eu acho que todo mundo conseguiu sair vivo Não, só eu, mano Eu protegi eles Mentira, esse cara não fez nada, velho O cara falou Você tem certeza que todos os estudantes do seu ônibus estão bem? Ah, sim Todos estão aqui, depois do acidente Mentira, só tem eu Nós sabemos que vocês são os heróis Heróis? Não, não Nós somos só Eu só sou o melhor motorista do mundo O melhor motorista do mundo O cara bateu por causa de uma abelha, velho Vamos voltar para a escola Beleza A gente vai para a escola Vamos ver o que vai acontecer na escola, mano Três frames por segundo Eita Olha quem estava Olha quem está em cima do ônibus Olha quem estava em cima do ônibus Mano A Jenna estava em cima do ônibus E a gente conseguiu ganhar o good ending O good ending Ou seja Que é tipo Você conseguiu fazer o O final feliz, mano Eu acho que tem um outro final É isso mesmo? Tem um outro final, mano? Deixa eu ver aqui Pera aí, pera aí, pera aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tem várias coisas, mano Vandalismo At its finest Mas you sure showed that sign O boss Hã? Quê? Mano A gente conseguiu escapar, mano O que será que a gente tem que fazer, mano? Tem mais, mano Ó The luckiest player alive Nossa, mano Olha isso, velho The bad ending If you only had a way to call for help I bet you wished you had a cell phone Eu tava com o celular Eu tava com o celular do cara, mano Será que é isso? Mano, será que é isso? Será que eu tenho que usar o celular pra fazer alguma coisa? Ó Vamos ver o que cada bad faz Essa daqui A The luckiest player alive É a bad do lobby Que é a que você consegue pegar Aqui Nesse Nesse baú Você fica tentando pegar E aí uma hora Você pode conseguir pegar Então essa daqui É a É a É a bad do Da sorte Vamos dizer assim Beleza Aí tem Bad ending Ó If you only had a way to call for help I bet you wished you had a cell phone Basicamente é Se você tivesse o único jeito de pedir ajuda Eu acredito que seja Que você gostaria de ter um celular Como que será que a gente vai conseguir, mano Fazer esse bad ending E aí tem o Vandalismo At Its Finest You sure Showed that sign Who's Boss Vamos ver Vamos traduzir isso aqui Para ver o que é, mano Vamos tentar traduzir isso aqui Você com certeza mostrou aquele sinal de quem é o chefe Hein Que? O chefe do que, mano? O chefe do que, mano? Foi o Tubers Tira o som dessa música, velho Mano, o que será que a gente tem que fazer, velho? Para conseguir isso Eu acho que o do celular Ó, aquela que fala do celular Essa daqui que fala do celular Deve ter alguma coisa relacionada Ao celular Ó, bad ending Será que é Se alguém morrer Se ao menos Se tivesse um jeito de pedir ajuda Aposto que você gostaria de ter um celular Será que se alguém for pegar o celular Lá Na hora que Na hora que tá no ônibus Morre Você Você ganha o bad ending Tipo, as genas Acabam entrando dentro da casa E matando todo mundo Será que é isso? Faz sentido, não faz? Faz meio que sentido, mano Porque você vai tentar pegar o celular E não conseguiu Será que é isso? Pode ser, mano Pode ser Eu acho que faz sentido Eu acho que faz sentido Não sei O que vocês acham? Aí tem o vandalismo At its finest Its finest Deixa eu ver Vandalismo No seu melhor Você mostrou quem é o chefe Será que eu deveria ter pego o colar, mano? Vamos tentar Vamos tentar jogar de novo E descobrir os outros Eu vou tentar jogar de novo E tentar descobrir o bad ending E o vandalismo At its finest At its finest Vamos ver se a gente consegue descobrir Como a gente consegue pegar Essas outras badges aqui Porque tem poucas pessoas Que conseguiram, mano A gente vai tentar descobrir E ver se a gente consegue Beleza? Então bora lá Vamos jogar aqui de novo